Me liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem e emocionam o coração Insistir em te encontrar pra te falar da minha paixão Mas você me respondeu, não decidi dar E havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu corpo Você, meu favo de mel Pedaço do céu, do meu coração Você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Mas você me respondeu, não decidi dar E havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu corpo Você, meu favo de mel Pedaço do céu, do meu coração Meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Você, meu favo de mel Pedaço do céu, do meu coração Pedaço do céu, do meu coração Você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão A luz que conduz a nossa paixão